Estamos agora na Avenida Rio Branco, no centro de Caruaru, acompanhando essa movimentação realizada por estudantes e professores em favor da educação e contra o corte anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, que decretou, no caso, o corte do repasse de cerca de 30% dos recursos destinados às instituições federais de ensino. Aqui em Pernambuco e em Caruaru, estudantes do IFPE e também dos campi da Universidade Federal de Pernambuco participam da manifestação em várias cidades. Aqui em Caruaru a gente registra essa movimentação que realmente é grande. Também aqui a gente registra a participação de vários representantes de sindicatos, sindicatos que protegem.